Gente, olha quem nunca pode chegar aqui! A velha! Olha quem chegou aqui também, papito! Agora é mãos à obra, tem muita coisa para fazer. E finalmente, para matar a curiosidade de vocês, trouxemos aquele sofá da Amoedo. E olha a qualidade dessa madeira, excelente! Os pés são bem reforçados e veio muito bem embalado. Aparentemente, nada até agora para reclamar. Na descrição, a cor da madeira é aracruz e esse tecido é camurça cinza claro, modelo clássico. E aí 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 Então, gente, são 10 horas da noite e eu peço desculpa pela iluminação, Só que o rapaz da Skype pediu pra verificar algumas informações pra passar pra ele. Aí eu vou posicionar a câmera aqui pra vocês verem que a gente vai ter que abrir a televisão agora, tá? Os pés também é bem moderno. Uma televisão não dá pra sair por cima, a gente vai ter que cortar a caixa toda aqui na frente, pra poder ela sair em frente, porque não tem ângulo pra poder levantar. E aqui tá bem forte, acho que uma faca é melhor, uma faca grande. É. Vai ter que apoiar aqui no tapete. Nossa, muito peso. Segura aí. Agora, pra encaixar aqui os pés dela, tem que ter muito cuidado, porque o peso tá demais. Ela vem um caixa aqui meio complicado, e vai ter que botar com a chave. O buraco dela é muito grande. É isso aí. Gente, ela vai ficar nessa posição, na vida real assim, quando chegar o rack e tudo certinho, ela vai ficar aqui, porque aí vai ficar em direção ao sofá mesmo, entendeu? A gente vai centralizar, e ela vai ter uma cancelícia ali. Mas só tirando da caixa mesmo, porque o rapaz vai ter que estar lá. Então a gente vai fazer o teste aqui, vai ligar a tela tudo certinho, pra saber como vai ficar. Bom dia, gente. Chegou mais uma entrega aqui. Eu não sei o que que é. Eu vou mostrar pra vocês, porque a gente tá guardando bastante coisa. E eu vou verificar aqui, né? Acabei de descer aqui no prédio, pra receber os meninos aqui embaixo. É o pessoal da Americanas, e chegou o rack, o aparador, o bufê. Vocês acreditam que pro meu azar, mas uma vez veio faltando parte da entrega, o rapaz tá aqui tentando falar com o gerente, e vê o dia que eles farão a troca. A caixa que veio é de uma moça lá de Angra dos Reis. Eu tô com a nota aqui, ó. De Angra. Nova Angra. Lá de Angra dos Reis, essa nota aqui, ó. Trinta e seis, quarenta e cinco, e a onda trinta e seis, quarenta e sete. Ainda tá misturada também. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Lá se vai mais uma entrega que não é mais minha, gente. Vocês podem aparecer? Então dá um tchauzinho aí, manda se inscrever no canal. Manda se inscrever no canal? É. Se inscreve no canal. Dá um like aí e se inscreve no canal. Isso aí. Ah, é. Vou até mostrar aqui também. Tá filmando você não, tá? É só a mão dele. Valeu, filhos? Brigadão. É com Deus. Chegou tudo junto. Acabou chegando a sapateira aqui também, na mesma hora. Então, gente, o que aconteceu? É... Vieram... São seis volumes ao total, só que vieram só quatro, porque dois veio errado. Então ficou essas duas caixas aqui. E também essas duas caixas aqui. Aí o rapaz falou que só vai poder entregar na segunda ou na terça-feira. Então há mais um problema aí pra resolver. E acabou que enquanto estávamos lá embaixo, o rapaz da sapateira veio entregar. Compramos essa sapateira aqui, ó. Pra colocar ali na porta. E é isso, né? Agora tem que ter paciência, porque... Tá acontecendo bastante erros com essas entregas aí. Bom dia, gente! Hoje aqui já é sábado. E eu acordei bem animada, sabe? Embora eu sinto muita coisa pra fazer, eu acordei bastante animada. Por quê? Hoje a gente vai resolver alguns dos probleminhas que aconteceram por aqui. Vocês viram no vídeo anterior que... Os móveis da sala vieram faltando peças. Então... Ficou hoje... Da gente conferir se realmente está faltando só aquilo que... Aparentemente percebemos. Aí o André e minha mãe vão vir pra cá hoje pra poder montar os móveis da sala. E ver se realmente vai ficar faltando mais alguma coisa. E também eu falei pra vocês sobre o que aconteceu do... Como é o nome? Do boxe da cama. Que o boxe veio faltando peças também, gente. Veio faltando os pés. Veio faltando o amortecedor. E também veio com um rasguinho bem na parte de cima. Eu vou mostrar pra vocês agora pra vocês entenderem. Então... Esse é o boxe da cama. Nós compramos. Tá vendo? É esse tipo de material aqui. Ele é bem mais forte do que... Gente, não repara minha unha. Porque a gente tá pintando aqui. E tipo, sem condições de ficar arrumada, né? É... Compramos desse tipo de material aqui. Que ele é até mais resistente do que aquele outro. Esqueci o nome agora. O couro. Aí ele veio com esse defeito. Tá vendo? Rasgadinho aqui assim, ó. E, inclusive, essa parte aqui também. É coisa pouca, sabe? Mas, porém, como veio faltando também as peças, eu fiz a reclamação. Aí, se levantar aqui, é muito pesado. Eu nem consigo levantar tudo por causa do peso, tá vendo? Aquela parte ali, ó. Essa parte aqui. Veio faltando o amortecedor. Que é o que ajuda a levantar a cama. Porque se eu levantar assim... Ó. Ela não fica em pé. Ela desce. Então, veio faltando a peça daqui. Dos dois lados. Que esqueceram de mandar. E, realmente, ela é muito pesada. É bem funda. Só que só a nossa que veio com esse defeito. Ai, é muito pesado. A do Miguel veio inteiriça. Veio tudo direitinho. Já tá até lá no quarto. E, em breve, eu mostro pra vocês. Aproveitando também. O sofá já está no lugar. Colocamos esse tapete. Esse tapete nós ganhamos da minha mãe de presente. Ele é a coisa mais linda. Eu sou totalmente apaixonada por ele. E, aqui, tá a televisão já instalada com a Sky. Meu esposo tava até vendo filme. A gente deu uma pausa. E já tá, graças a Deus, tudo instaladinho. Só que até que o André venha montar os móveis aqui pra gente, vai... Ela vai permanecer aqui no chão. Então, eu tô um pouco cansada. Já tivemos que descer e subir pra jogar as caixas fora. Ah, eu vou aproveitar pra mostrar pra vocês a cozinha, como é que tá. Olha, por aqui tá tudo limpinho. Deixa eu acender a luz. Por aqui tá tudo bem limpinho. Só que falta organizar algumas coisas. Montando o buffet hoje, a máquina de café vai pra lá. Tanto essa, quanto a outra. O iFry, ainda tenho que ver onde eu vou colocar, porque ele é muito alto. Não tá cabendo aqui dentro. O micro-ondas. Aqui tem todas as coisas das minhas cápsulas. Aqui a gente colocou os alimentos. Aí ele tá o forninho. O fogão tá tudo limpinho já. Ah, aqui só tem uma panela de óleo porque fiz fritura ontem. E eu não gosto de jogar dentro da pia direto. Então, eu tô aguardando uma garrafa pra jogar o óleo fora. A pia tá toda limpinha, tudo bonitinho. Gente, esse tapete aqui eu indico pra vocês. É um tapetinho de louça. Nossa, tá me facilitando muito. Porque eu não tenho um escorredor. Então, eu lavo toda a louça. Coloco aqui pra poder escorrer um pouquinho. Seco e guardo. E esse aqui não fica encharcado. Ele é maravilhoso. E aqui tá o meu cantinho de paixão. Que eu fiquei apaixonada pra mostrar pra vocês. Com uma gracinha. Do lado de cá já é a lavanderia. Ó, colocamos um armário aqui em cima. A máquina de lavar tá bem aqui. Ali o seixão de roupa, como eu falei pra vocês. Quando eu tenho que lavar bastante roupinha que tá faltando. Vindo pra cá, essa é a visão da sala. Ainda bagunçada. Essas banquetas aqui também nós ganhamos da minha mãe. E eu achei que ficou muito interessante pra colocar do lado de cá. Porque tudo que eu faço, edito vídeo, como... Eu fico nessa banquetinha aqui. E já do lado de cá, tá a geladeira. O nosso carrinho que nós compramos lá no Suns Club. Eu achei que ficou a coisa mais lindinha. Super combinou aqui do lado. E do lado de cá tá a lixeirinha, como eu falei pra vocês. Ah, outra coisa. Eu tenho bastante dificuldade de conseguir gravar pra vocês assim. De frente. Porque eu sou um pouco tímida. Então meu olho fica meio assim, ó. O tempo todo que eu não consigo ficar olhando pra câmera. Fiquei mal retardado. E outra coisa também que se eu não perceber, daqui a pouco eu tô só assim, ó. Só filmando o lado da orelha. Só filmando a parte do nariz. Né? Eu acabo mexendo o braço e esqueço, tá? Então, ignorem essas coisas. Agora eu tô aqui no quarto da bagunça. E realmente está muito bagunçado o quarto do Miguel. Ah! Vocês perguntam quem é Miguel. Eu vou falar. O Miguel é amanteado, gente. É meu filho do coração. Eu cuido dele desde o tempo dele de nascença. Então assim... Ele é pra mim como se fosse do meu sangue mesmo, tá? Tudo que eu posso eu faço por ele. Ele é meu filho do coração. Eu não tenho filho ainda. Mas em breve a gente pretende ver o que a gente vai fazer sobre isso aí. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui a bagunça que tá... Esse quarto. Porque tem muita coisa ainda pra organizar. A cama do Miguel tá lá bem no cantinho ali. Então eu já tava com bastante bagunça em cima. Inclusive bagunça dentro. Porque eu já coloquei toalhas, travesseiros. Já tem bastante coisa lá dentro guardado. As roupas que estavam dobradas já não estão mais. As caixas de roupas já estão aqui no chão também entulhado. O rapaz veio aqui ontem e já deixou preparada a instalação da TV dele que vai colocar aqui. Ó, tá vendo? As caixas da cozinha. Aquilo ali são alguns eletrodomésticos que ainda tem que guardar. E tá essa bagunça aqui, gente. E já vindo pra cá, o nosso quarto ele já tá até organizado, tá limpinho. A colcha de cama é a mesma. Por quê? Eu... Quando me mudei pra cá, eu fiz doações nas minhas roupas de cama. Eu doei bastante coisa e vendi bastante coisa. E era pra eu comprar outra. Só que com essa questão toda das lojas estarem fechadas, eu não consegui comprar. Então, eu lavei e acabei colocando essa mesma. Só troquei a fronha e o lençol de baixo. Aqui eu coloquei esse espelhinho, por enquanto, provisoriamente. Do lado de cá, nós colocamos a TV do quarto, que ela vai ser pendurada na parede. E eu coloquei a minha mesinha do escritório. Essa minha mesinha de trabalho, onde eu boto a impressora, o notebook, tudo pra trabalhar. Só que pra não deixar a TV aqui embaixo, no chão, eu optei por colocar a minha mesa aqui provisoriamente, tá gente? Ela não vai ficar aí. Então, essa ficou a visão do quarto, tá vendo? Tudo bem limpinho. Tudo bem pintadinho também. Eu achei que essa... Esse tom ficou lindo, palha. Vocês gostaram? Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram. Eu tô querendo ter uma ideia pra colocar nessa parede aqui, ó. Um papel de parede. Fazer alguma coisa nela, pra poder pendurar a televisão. E o suporte da televisão vai ser aquele que vira. Então, a televisão vai ficar na diagonal, virado pra cama. É... São... Deixa eu ver que horas são. Ó... 9h16. 9h16 da manhã. Eu vou aproveitar pra arrumar aquele quarto logo, Miguel. Vou tentar organizar as coisas um pouquinho de lado, pra pelo menos ter espaço pra passar. É... Vou dar uma limpada também no banheiro. Que eu preciso tentar manter ele até eu poder dar uma faxina geral mesmo. Eu já lavei. Só que ele tá bem sujinho já. Então, eu vou dar uma limpadinha ali, vou tentar mostrar pra vocês. Vou ver também o que que eu vou fazer aqui pro almoço. Se a gente vai almoçar, se a gente vai lixar. E eu tenho que saber também a que horas o André e minha mãe vão vir aqui. Música... Música... Já juntei as caixas aqui no canto. E só falta dobrar tudo de novo. Fica tudo bagunçado. Vou dobrar mesmo só pra ficar mais fácil de achar. E aqui na cama eu coloquei uma fronha minha. Dois travesseirinhos. Dois travesseirinhos. Só pra tirar a bagunça daqui de cima. Capacete tão aqui. Aí pra lavar o bótice, eu vou fazer uma misturinha de água. Detergente. Porque é o que eu tenho aqui. Eu não tô conseguindo comprar produto de limpeza. Salmo. Cloro. E veja pra tirar a gordura. Música... 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 Alô. Alô. Bom dia. Bom dia. Isso. Isso. Música... Música... Ah tá feito. Tão aqui embaixo? Música... 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 Talvez virem no sábado Hoje é sábado e daqui a pouco eles estão chegando aqui No próximo vídeo eu mostro pra vocês Tudo certinho qual é o material Aonde eu comprei O prazo de entrega Tá bom? Porque Eu sei que eu tenho que falar Tanto os prós quanto os contras Então eu não quero prejudicar a empresa O atendimento foi excelente Eles estão resolvendo o problema Então eu estou super feliz Eu vou terminar de lavar aqui com a minha misturinha E daqui a pouco eu mostro pra vocês Eles fazendo uma troca E o André acabou de mandar mensagem Dizendo que as duas horas da tarta eles vêm pra cá Então eu vou terminar isso aqui tudinho Tem bastante coisa pra fazer ainda Prontinho A limpeza básica foi feita Tá tudo limpinho e bem cheirosinho Agora é só aguardar os próximos capítulos Vou sentar um pouquinho pra ver um pouquinho de filme Dá uma descansada E daqui a pouco eu volto Então, os meninos da cama box chegaram Eles vão fazer a troca agora Da parte de cima do tampo Colocar os amortecedores E colocar os pés também Eu vou pedir pra eles me ajudarem A já colocar lá no quarto Porque é muito pesado E eu nem tirei da sala Permaneceu aqui, ó Tá vendo? Aí eu vou mostrar tudinho pra vocês Música Resolvido Foi colocar os amortecedores Que é isso daqui Essa peça aqui Os pés também que faltavam Veio Tá? Foi nessa loja aqui que eu comprei Depois eu falo mais pra vocês Melhor a respeito E agora tá aqui no lugar Eu vou guardar algumas coisas aqui dentro E ó É bem alta Depois eu faço um vídeo melhor Com mais calma Pra poder mostrar pra vocês, tá? Gente, olha quem acabou de chegar aqui A véinha Olha quem chegou aqui também Papito Agora mãos à obra Tem muita coisa pra fazer Tchau Finalmente a gente vai montar os móveis da sala E eu tô muito ansiosa Chegou a minha mãe Chegou o André aqui Tem muita coisa pra fazer Vamos colocar isso no filme também Na janela do banheiro Hoje o vídeo tá Top Mãinha, o que você trouxe pra mim? As placas Adoro placas O que você trouxe pra mim, Dedé? Ferramenta pra você brincar de montar armário Mão de obra, fala Mão de obra Vamos que vamos Gostou? Pra você vir ver jogo E cadê o Matheus? Cadê o Matheus que eu não quis vir? A pergunta que eu não quis falar Você tem estilete? Tem Gente, finalmente os móveis vão ser montados Uhul Graças a Dedé 50 reais cada móvel Quem quiser é só contratá-lo Gente, olha O André vai montar os móveis aqui agora É o aparador e o bufê Não É o rec e o bufê O aparador e o painel não vieram Aí o André que vai montar O Roberto vai ajudar ele aqui E eu vou posicionar a câmera pra vocês acompanharem, tá? Tá Gente, o modelo do móvel é esse daqui, ó Contém o bufê, o aparador O rec e o painel O painel faltou E o aparador também Então o que ele vai tentar montar é esse bufê aqui E essa parte de baixo do rec Tá gravando ou não? Tô gravando pano Tô gravando ou não? 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 Finalmente está pronto o rec, agora falta só o buffet A gaveta é bem grandona e ela tem corrediça de telescópio Gente, finalmente a André conseguiu montar tudo, já encaixou a gaveta aqui, ela é bem profunda E a corrediça bateu certinho aqui, então está tudo ok, agora só falta o buffet Gostou, Pamela? Amei Amei Então, graças a Deus acabou, os dois móveis foram montados Que foi o buffet e aqui está o rec Só que falta a parte do painel, que o painel ele não veio, foi a caixa que os meninos esqueceram e vi ele trocado com uma moça de André E também o que falta é o aparador, que o aparador não vai dar ali onde eu tinha medido, então eu vou ter que tentar ver uma outra forma, um outro local, um ângulo melhor para poder colocar Aí ali embaixo para adiantar eu já coloquei algumas louças ali no chão, porque amanhã eu vou arrumar o buffet, vou colocar a máquina de café, a cafeteira, tudo bonitinho ali em cima e eu vou mostrar tudo para vocês aqui no vídeo Agora como está bastante tarde, eu já dei uma limpada aqui no chão da sala para colocar as louças ali e eu vou arrumar a cozinha que está uma bagunça aqui do lanche que nós fizemos Eu fizemos eu, minha mãe, o André, o meu esposo, fizemos um lanche aqui, ficamos trabalhando no computador e ficou uma bagunçinha aqui na cozinha e agora eu vou arrumar, tomar um banho para dar uma descansada, tá bom? Ah, deixa eu mostrar para vocês que eu uso duas esponjas, tá? Uma esponja eu uso para toda a louça e a outra esponja eu uso só para o copo Eu sou muito chata com isso, eu não gosto de copo com cheiro de gordura, gosto de gordura, seja o que for, então desde que eu me entendo por gente eu tenho essa mania de ter duas esponjas E na verdade a terceira esponja que eu tenho é para poder lavar a pia, lavar as gorduras assim, entendeu? Porque também fica um pouco preguinado, então eu estou sempre trocando Aí eu sempre tenho uma de cada cor, a amarela é geralmente do copo ou roxa, depende da cor que eu achar, uma verde é sempre de outra função e assim vai Agora eu finalizei já aquela louça que estava aqui, que era da baguncinha e agora eu vou lavar essas louças aqui, que são as louças que vão para o buffet para eu arrumar amanhã Elas estão limpas, só que na verdade já está empoeirada, né? Porque estava guardado ali sem muito uso, olha Aí tem umas tipo umas poeirinhas, então eu vou lavar todas elas e vou deixar secando aqui, para amanhã eu arrumar o buffet Gente, boa noite para vocês Que o senhor possa abençoar cada um de vocês aí do outro lado da telinha E aqui eu preciso descansar, o dia foi muito produtivo, graças ao meu marido, à minha mãe, ao André que está sempre aqui Graças à permissão de Deus, no final deu tudo certo E agora é só aguardar, né gente? Aguardar as próximas peças chegarem, para poder organizar tudo, até a casa ficar tudo ok Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar seu like e inscreva-se aqui no canal E continue sempre aqui comigo, gente, para me ajudar no meu sonho de ter a minha plaquinha de 100K para colocar bem ali na sala, tá bom? Um beijo Tchau